Música Diretamente de Brasília, o Portal AgroLink está acompanhando o Congresso Mundial de Integração, Lavora e Pecuária. Ao meu lado, Pedro Machado, que é um dos organizadores do Congresso. Pedro, como foi a organização deste grande evento? Bem, a organização deste evento foi dentro de uma iniciativa de promover um encontro de atualização científica dentro do contexto da integração, do sistema de integração, lavoura, pecuária, floresta. E junto com uma já existente, já um simpósio internacional que estava na sua segunda edição, que é o Simpósio Internacional de Integração, Lavora e Pecuária, realizado no sul do Brasil. E que então foi sugerido de que se realizasse, junto na terceira edição do simpósio internacional, que se realizasse o Congresso Mundial de Sistemas de Integração, Lavora, Pecuária e Floresta. E aqui nós temos uma inovação que não é apenas uma atualização científica. Nós temos aqui também sessões especiais de transferência de tecnologia, dedicado especificamente para produtores, para consultores, criadores, assistência técnica. E também temos, na nossa preocupação da formação de recursos humanos, nessa modalidade consorciada de um cultivo, cultivos mistos, envolvendo pecuária, floresta, agricultura. Tem uma sessão de ensino, ou seja, professores estão aqui conosco, discutindo essa temática, dentro das emendas, das disciplinas de escolas de ensino superior e escolas técnicas. Pedro, já é o terceiro ano. O que se tem de retorno dos agricultores, em relação ao sistema de integração, lavoura e pecuária? O sistema de integração, lavoura, pecuária e floresta, ele vem sendo, como se diz, dentro do contínuo da agricultura conservacionista no Brasil, que começou com o plantio direto, que a essência está na rotação de culturas. Esse sistema de integração, lavoura, pecuária e floresta, ele é, então, um avanço na rotação e na consorciação, buscando produção, conservação de recursos naturais, solo, água, e gerando acúmulo de carbono, captura, sequestro, mitigação da mudança do clima. E, nesse contexto, nós temos produtores que adotam, por quê? Dá uma situação para ele de melhor proteção contra as variações do mercado, a questão de preços de produto, porque ele tem um portfólio diversificado de produção na sua lavoura. E ele, então, por mais que seja complexo esse gerenciamento, similar ao plantio direto, também se inicia em pequenos espaços. Ele vai gradativamente se familiarizando com o sistema e vai adotando para se acostumar, se familiarizar com as suas complexidades. Pedro, o sistema de integração, lavoura e pecuária é um marco para os agricultores. Aqui a gente reúne um número de pesquisadores, estudantes. O que a gente pode dizer que eles estão tendo com este retorno agora? Então, você tem produtores, criadores, pessoas de consultoria, consultoria e assistência técnica. E o que eles têm aqui, nesse nosso evento, é a oportunidade de conhecer o passo a passo da adoção. Seja daquele que é o produtor que quer fazer pecuária, seja o pecuarista que quer fazer lavoura, e os dois querendo também ter a inserção de floresta. Então, nós temos essas diferentes modalidades explicado passo a passo. Então, a nossa intenção é trazer essa tecnologia com embasamento científico, pessoas de todos os continentes do planeta que vêm fazendo isso, evidências científicas, trazendo uma tecnologia que está legitimada cientificamente, e dando também um destaque para o país que vem avançando em uma agricultura conservacionista. Obrigada, Pedro. Conversei com Pedro Machado, que é um dos organizadores do Congresso Mundial de Integração, Lavoura e Pecuária. Aline Merladete, para o Portal AgroLink. 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 Aline Merladete, para o Portal AgroLink.